Paulo Baia É uma desgraça, viu? Minha mulher falou que queria eu hoje Ei, Pinheiro, vai tomar o c**o! Ei, Pinheiro, vai tomar o c**o! Eu, eu, troquei minha mulher pelo Goiás! De porra! Agora vou beber cerveja! Em todas as esquinas do estádio Aile Pinheiro tinha viatura Guardas municipais, da Romu, polícia militar, a cavalo, de todas as formas Tinha segurança por aqui Do lado de dentro vai viajando nas imagens Policiamento pra todo lado! Por mais que o público tá pequeno, eu ainda tenho que ter um efetivo pra fazer a prevenção Até pelo momento do clube, a gente faz uma análise prévia do momento que o clube vive Se há possibilidade ou não de ter algum tipo de transtorno, de quebra da ordem E também na parte externa imediata, logo próximo ao estádio Barracas, bancas de espetinhos, somente essas aí Em frente ao estádio Poucos torcedores, 30 minutos antes da bola rolar Muito estranho, uma reivindicação Que o proprietário que vem aqui, ele tem família pra cuidar, entendeu? Tirando esse daqui, vai ficar ruim pra esse, entendeu? Eu acho que não influencia em nada O pessoal montar as bancas aí em volta do estádio Achei isso aqui uma bobeira mesmo E aí, como é como pai, trazer a criança em um jogo desse Que era pra ser público zero, mas a galera veio Vamos incentivar, gente, vamos incentivar o Goiás Se a gente largar o Goiás, quem é que vai subir os Goiás, gente? Contra o público zero? Não, a favor Nós temos que vir cobrar esses jogadores Que é tudo safado, tem que tomar cuidado Pra não cair pra serrecer, né? Enquanto isso, o seu Edmil Pinheiro Está lá, na Itália, curtindo, tranquilo E o torcedor que vem ver o time limitado Uma direção técnica ridícula A torcida estava programando fazer um protesto No espaço família, que é mais fácil de cobrar jogador Que é mais próximo Aí o Goiás, como sempre, foi e vetou Fechou o espaço família e remanejou Quem vai no espaço família é pro espaço rico Com medo de estar cobrando Óbvio Ei, Pinheiro, vai tomar o cu Ei, Pinheiro, vai tomar o cu Ei, Pinheiro O jogo nem começou E os protestos começaram na arquibancada Vergonha! 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 Bola rolando na serrinha Ó gol, ó gol 14 minutos, bola rolando, fala o quê? Mais sem vergonha que esse time é nós que está aqui assistindo hoje Escuta ele! Ei, Baia! Vai tomar no cu! Paulo Baia, vai pra fila do cine, amigão É CLT, não tem jeito Isso é ruim demais, amigão Larga a bola, pelo amor de Deus É burro demais, velho Puta que pariu Burro, burro, burro Paulo Baia, vai Criam A boca, vai pra fila do cine, amigão Aí é brincadeira, velho Eu ficava treinando, não dá pra bater os canteiros Trinta minutos, o que meteu? Ai, 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 meu divino. Se quer o Fernandão, ia meter no peito. Quem é a nação? Quem é a nação? 43, primeiro tempo. Fala o que do jogo? Rapaz, que jogo mesmo, hein? Que pergunta que você me fez. É difícil pra me responder. Teve jogo? Paulo Baia... Barreira. Não acredito, velho. Um bando de filha da puta aí. Desculpa pelo chegar na merda. Time ruim da porra? Nenhum. Nenhum tá salvando. Vem aqui pro Serrinha assistir esse time aqui. É time de vaso, gente. Pelo amor de Deus. Time ruim. Ô, Paulo Baia, não joga no meu Goiás, não, filho. Vou ver a pelada do Terrona e a parecida lá, que é a maior. É uma desgraça, viu? Minha mulher falou que queria eu hoje. E eu falei, vou ver o Goiás. Ela falou assim, vou ver o Goiás. Eu vou te trazer, te levar ao paraíso. Eu vim pro inferno, desgraça. Trocou a mulher, trocou na sexta-feira. Eu, trouxa. Eu, eu, troquei minha mulher pelo Goiás. Que porra. Agora vou beber cerveja. Não dá não, cara. O Goiás não dá conta de subir. Além de não ter qualidade, eles não têm vontade, não têm raça. Olha lá, olha lá o gol, né? Melhorou? É, melhorou, mas a expectativa é que não perca o jogo e nem empate, né? Olha aí, ó, eu falei. Animou então agora? Ah, estamos sempre animados. É um negócio de torcida zero, reclamar, e tudo tá certo. Agora, deixar de acompanhar o verdão e vir aqui e ver os três pontos que nós vamos levar hoje, tá errado, papai. Esse é o melhor jogo que eu assisti aqui no estádio, e vocês, torcedores que se dizem torcedores, não estão aqui pra completar o timão. Nota zero pro diretor do Goiás. Olha que caralho! Olha que porra! Olha que caralho! 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 Mas vai começar agora aqui, ó, uma sequência de vitórias. Eu deixei minha esposa por causa do Goiás. Entre ela e o Goiás, eu escolhi o Goiás. Ela é bonita? É. Ela pediu pra mim escolher. Entre ela e o Goiás, eu escolhi o Goiás. Goiás é só um, mulher tem várias. Finalmente, né, Goiás merece, tem que dar a volta por cima. É o time do povão. Finalmente a gente vai sair dessa draga aí. Sexta-feira 13, o final foi feliz, graças a Deus! Tamo vivo, hein? Vamos que vamos! Sanear, porra! Acesso? Sem dúvida! Tá muito longe ainda do objetivo, né? Mas, vamos lá jogar jogo, né? Foi imprevisível o que a gente precisava. Ah, agora é... Estão deixando a gente sonhar, hein? Só faltam 9 vitórias, hein? Bora, bora! Tá subindo o foguete esmeraldino. Tchau, Galhardo! Vai subir! Ajuda, viu, filha? A torcida quer ver você jogando muito. Não se fala de falar mal dos outros. Sim! Vai subir, vai subir. O Goiás é maior do que todo mundo que é essa torcida que tava vaiando aqui, porque eu nunca valho. Vamos melhorar! Vamos melhorar! Vamos vaiar, sim! É! Vai tomar no cu, boia! Pinheiro! E nós tinha que tá brigando é pela Série A, né? Série B, não. E eu tô aqui hoje é porque eu sou Goiás, porque senão, pra mim, eu não tava aqui, não. Ela é bonita? É! Ela pediu pra mim escolher entre ela e o Goiás. Eu escolhi o Goiás. Goiás é só um. Mulher tem várias. Ela é bonita? É!